O escritor e professor Benny Morris esteve no Brasil a convite da Federação Israelita do Estado de São Paulo e da Sociedade Beneficiente Israelita Albert Einstein para lançar a edição em português do seu livro Um Estado, Dois Estados. Soluções para o Conflito Israel-Palestina. Durante essa visita, Benny deu uma palestra no Hospital Israelita Albert Einstein. Veja como foi. Durante a palestra, o professor Benny Morris falou sobre os problemas enfrentados por Israel. Em primeiro lugar, está o Irã. Em segundo, a Palestina. E em terceiro, as questões internas do país. Durante toda a conversa, Benny se mostrou pessimista em relação ao acordo de paz. Estando tão mais perto do que nós, a opinião dele é muito mais pesada. Por mais que nós tivéssemos expectativa, esperança e torcêssemos para que a paz chegasse lá e a gente pudesse ter Israel vivendo com mais sossego, o que a gente vê hoje em todo o Oriente Médio é que entre eles mesmos existe uma verdadeira carnificina. Portanto, é difícil ser otimista nesse cenário. Ele tem uma visão de israelenses que morrem em Israel. E, de fato, eu concordo que nós estamos dando voltas e voltas, analisando e mais analisando e a gente percebe que, realmente, soluções, de fato, são muito difíceis, muito difíceis. Então, nós temos que conviver. Eu acho que a virtude do israelense é que ele sabe conviver com os fatos. Para o professor, os povos envolvidos devem estar dispostos a dialogar. E mediações dos Estados Unidos ajudam. Porém, ainda não é a solução. Não há alternativa para mediação americana. A única alternativa seria uma negociação direta entre Israel e árabes, Israel e Palestina. Mas eu acredito que isso seria mais difícil de alcançar um acordo. A negociação americana ajuda. Os Estados Unidos pressionam os dois lados e diminuem a distância. Mas não há alternativa para isso. Europa, Brasil, nenhum país pode mediar como os americanos, pois é o país mais poderoso e tem a confiança dos israelenses e dos palestinos também. Após a palestra, Benny autografou o livro Um Estado, Dois Estados. Soluções para o Conflito Israel-Palestina. Ele foi muito explícito, foi muito didático. E ele, desde o começo, ele disse que ele é pessimista, realmente, e que a situação é muito difícil. Foi muito esclarecedor. Ele resumiu, realmente, o que a gente já sabe. Por ele se tratar de judeu, por ele se tratar de um israelense, ele não tem aquela visão, de certa maneira, pré-conceituosa com os árabes, com os muçulmanos. E foi muito interessante ver uma pessoa que cresceu na região, que sobreviveu a todas as guerras e todos os conflitos, ter, de certa maneira, uma visão relativamente aberta sobre a questão. A palestra dele foi enriquecedora, porque nos coloca a questão nas suas principais linhas. Se bem que a minha expectativa teria sido ouvir alguma coisa do tipo Temos uma solução. E a grande e a dura realidade é que, baseado nos fatos que ele narrou, fica difícil de enxergar uma solução.